Em 2006, nascia em São José dos Campos o principal polo de desenvolvimento da região, o Parque Tecnológico, no antigo prédio da fábrica de componentes eletrônicos, a Solectron. O Pequetec chegou de forma inovadora para unificar empresas, institutos de pesquisa e profissionais tanto da indústria quanto do setor 4.0. Tinha essa oportunidade desse prédio, que era uma indústria que tinha saído daqui, o prédio novinho, e eu tinha vários parceiros que eu queria chamar para a montagem desse parque. Os institutos de pesquisa que já estavam em São José, outros que eu estava convidando de fora e as empresas de tecnologia que já estavam aqui. A ideia era colocar todos num único local para gerar conhecimento, novos produtos, novas empresas, empregos do futuro. Isso foi há 15 anos e hoje vendo esse trabalho é muito gratificante. Mas foi em 2008 que o Parque Tecnológico São José dos Campos deu um passo importante para o futuro do desenvolvimento da região, com a criação do primeiro grupo de startups na incubadora. Uma solução que deu muito certo. Eu tive o privilégio de ter o meu hub legislativo aqui dentro, o meu primeiro ano de escritório, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, muitas empresas, muitas universidades, muitos empregos gerados e muita inovação e muito projeto que vai fazer com que a nossa região e o nosso país continuem se desenvolvendo. E nesses 15 anos foram muitas conquistas, como a implantação do Cluster Aeroespacial Brasileiro, a chegada da Unifesp, além da expansão do Centro de Inovação do ITA. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, foi o personagem fundamental para o sucesso do Parque Tecnológico. Foi o primeiro diretor-geral do PQTEC e participou da criação e implantação do espaço. Voltou ao cargo em 2014 até 2021. Raup morreu em julho deste ano. Mas o legado do ex-diretor ficou registrado na história do Parque Tecnológico. Ele deu nome ao principal auditório do Complexo de Inovação. É uma emoção muito grande, eu acho que, nossa, só tenho a agradecer, sabe, por tudo, não é? Na verdade, aqui para o Marco Antônio, o Marco Antônio foi uma das pessoas que ajudaram a criar e o parque foi para ele fundamental, não é? Para a expansão das coisas que ele gostaria de fazer, os ideais dele mesmo para a ciência e tecnologia. Hoje o Parque Tecnológico tem mais de 55 mil metros quadrados de área construída, quatro centros empresariais e mais de 300 empresas vinculadas, além de laboratórios multi-usuário e seis universidades. Esse é um instrumento de uma política pública implementada há 15 anos e que tem dado muito certo. Daqui a gente vê empresas que eram uma ideia saindo com grandes geradoras de emprego, até deixando a área do parque, indo para outras regiões da cidade, mas permanecendo no cluster aqui do parque. Eu posso dizer isso com segurança. Hoje o Parque Tecnológico é o maior distrito de inovação de tecnologia em âmbito nacional e serve de referência para outros polos de tecnologia também. E aí E aí E aí E aí E aí